O lateral-direito Fabrício Bustos despertou o interesse do Fenerbahçe, da Turquia, segundo informação da revista Colorado. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus quer levar o jogador na próxima janela de transferências. A direção do Inter não pensa em abrir negociações pelo defensor. Bustos está dentro dos planos da equipe para a próxima temporada, já que ele foi um dos principais destaques do Colorado em 2022. O argentino segue em contrato até o ano de 2024. O Internacional teve que desembolsar US$ 450 mil e quitar uma dívida referente à compra de Vitor Cuesta, US$ 900 mil, para trazer bustos. O atleta chegou ao Colorado no início da temporada e assumiu a titularidade. O atleta segue como um dos principais jogadores do elenco e deve estar entre os titulares na reta final do Brasileirão. A próxima partida do Colorado é contra o Ceará na quarta-feira 26, às 21h45, no estádio Beira Rio, pela 34ª rodada da competição. O Inter está em segundo lugar no Brasileiro, com 61 pontos conquistados em 32 rodadas, 16 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Torcedor Colorado, o que achou da notícia? Coloca tua opinião nos comentários. Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você.